Estive hoje no Sindicato dos Trabalhadores, uma audiência com a governadora Fátima Bezerra e o secretário de Recursos Hídricos, João Maria Cavalcante, sobre a situação do abastecimento d'água de Lajinhas. E a governadora deixou bem claro, junto com o secretário de Recursos Hídrico, que já autorizou o presidente da CAERN a resolver a situação do abastecimento de Lajinhas. Eu fico feliz em saber que nossa reivindicação, a reivindicação dos nossos colegas vereadores, do prefeito, principalmente da população de Lajinhas, está sendo atendida pela governadora. Então nós temos a hora de criticar, a hora de elogiar. E agora é a hora de elogiar e dizer obrigado à governadora e espero que seja resolvido o mais breve possível, porque Lajinhas está precisando, com urgência, desse abastecimento de água limpa, água boa, água pura, para poder aquela população ser beneficiada. Então espero que seja o mais rápido possível. O que está faltando, segundo o secretário de Recursos Hídricos, é a manutenção da adutora que vem de Açul. Vai ser abastecida pela adutora emergencial, provavelmente, três vezes por semana Lajinhas. Então nós vamos torcer que dê tudo certo. A governadora disse que não interessa quanto vai custar esse abastecimento. Ela disse que quer que resolva. Então eu confio do jeito que eu confio na população que nos elege, confio também agora na palavra da governadora ou do secretário que resolva essa situação. Então eu estou aqui sempre à disposição dos meus amigos, da população de Caicó, de Lajinhas, o seu amigo Lobão está sempre presente. Então quero agradecer aqui a todos e dizer que vamos ter essa esperança de ser resolvido o mais rápido possível a situação de Lajinhas.